E aí galera, então hoje eu vou ensinar vocês a trocar... Eu perdi minha GoPro, mano? Achei! E aí galera, então hoje eu vou ensinar vocês a trocar sua GoPro na garantia. Vamos lá, mano, se vocês não sabem, eu quebro muita, muita, muita GoPro. Essa tá até com barulhinho agora, claro que eu percebi. Enfim, eu quebro muita GoPro, mano. Já tô na quarta ou quinta GoPro minha e eles quebram. Mas ainda bem que a GoPro troca de graça pra gente. Então vamos lá. Deixa eu mostrar o estado dessa GoPro aqui que tá até um estado relativamente bom. Eu já troquei bem pior. Vamos lá. Deixa eu focar aqui pra vocês. Aí. A tampa de trás, mano, tá amassada, tá levantada aqui, ó. Na parte frontal não tem muito arranhado. Na lateral tem os arranhados aqui, uns detalhes, né. Aqui. Não tem muita coisa também ruim. Enfim, essa tá até num estado relativamente boa. Eu já mandei GoPro com lente quebrada. Toda arranhada aqui, arranhada aqui. Eu já mandei GoPro que eu abri. E eles aceitam. Então vamos lá. Vamos pra tela do meu computador. E aí galera, então vamos lá. Start at again. Tá tudo certo, start at, ó. Foi sozinho. Ó que rápido. My name is Daniela. How can I help you? Que eu me lembro eles falam português. Então o pessoal que não sabe falar inglês ajuda. Então já vou tipo Daniela é um nome português, né. Brasileiro. Vamos então saber sobre a dificuldade que está tendo com... Aprovis de instalação. Aprovis de instalação. Aprovis de instalação. O que é isso? O que é isso? Então é isso galera, meia hora eu troquei a gopro, tirei minhas dúvidas, e isso, tomara que isso eu joguei em um lugar dele.